Olá meninos e meninas, espero que vocês estejam tudo bem. Hoje teremos um vídeo muito top, deixa seu like se não é inscrito, se inscreva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sou aqui a patroa de mim mesmo, também conhecida como Ana Paula, da cidade de Coatá. E vou já logo mandando um beijinho para as minhas coleguinhas, vendedoras TAPOER também, a minha amiga Gidelma, lá da cidade, aliás, cidade não, lá do Sergipe. Beijo amiga, muito obrigada por você estar sempre me apoiando e sempre compartilhando dicas novas de vendas, tá? Beijo mesmo, bem forte, com todo o meu carinho para você, tá? Também quero agradecer a minha líder, a Mônica, a Mônica Santana, ela é a minha líder TAPOER, eu faço parte da equipe Tupper Mania, tá bom? Então, acho que está com uns seis meses que eu sou representante de TAPOER, estou gostando bastante, já estou aí com o meu segundo consórcio em andamento e eu estou amando, viu? Deus tem enviado clientes muito abençoados para mim, tá? Até hoje não tive problema nenhum com as vendas, recebimentos e tudo mais, muito grata mesmo. Vou mostrar para vocês hoje algumas peças que eu tenho aqui na minha casa que está na vitrine 9, para vocês estarem conhecendo, tá bom? Pode ser que muda a cor, aliás, eu acho que todas elas vão mudar a cor, mas enfim, é o mesmo produto, só muda ali a cor ou então a estampa, beleza? Olha só, vou começar pelo meu amorzinho, que eu já pedi ele para mim logo no primeiro pedido, ele aparece nas ofertas da hora e eu pedi, porque eu tenho muita vontade de estar comprando os outros, para eu estar fazendo um kit, porque eu acho para armazenamento muito bacana esses modulares. Olha só, esse daqui é o modular compridinho, ó, na revista ele está com a tampinha preta, mas a mesma coisinha só muda a cor da tampa. Aqui no meu tem um pacote e meio de espaguete, a tampinha dele, ela encaixa aqui, que tem uma cavinha, ó. Você escutou? Saiu até a pressão de dentro, porque ele fecha muito bem, vai manter aqui o seu alimento sempre crocante, olha só. Esse macarrão já está aqui, acho que mais de um mês, porque eu não fiz macarrão nada de espaguete e está aqui dentro, né? Mas enfim, está na data de validade. Olha só, ó, super crocante, tá? Por conta aqui que ele é hermético estanque, né? Você tira o ar aqui da sua peça e ela vai manter o seu alimento sempre crocante. Aqui nesses modulares você pode guardar macarrão, espaguete, macarrão parafuso, macarrão do formato que você quiser. Você pode guardar cereal, deixa eu dar uma apertadinha aqui. Pode guardar cereal, pode guardar, enfim, uma infinidade de coisas que você aí puder imaginar. Enfim, o modular é seu, você vai poder guardar o que você quiser. Gosto bastante do meu. Vou deixar passando aqui para vocês no cantinho a fotinha dele na revista, na vitrine 9, e com o valor, tá? Também tem na vitrine 9 essa jarra de 1,7 litro. Ela é no formato oval. Ela tem aqui, ó, a tampinha que encaixa aqui em cima e aí você abre e ela fica presa aqui ainda na... Como é que eu posso? Nas dobradiças, né? Lembra uma dobradiça de porta. Você encaixa aqui assim, aí você pode estar fechando e você levanta a tampinha aqui para estar servindo aí o seu familiar. A parte de baixo, ela é translúcida, translúcida, lisa, tá? Aqui, ó, a base dela também é translúcida. A gente também consegue ver dentro dela o nível que tem aí de líquido dentro da sua jarra, mas ela é força, acredito, para não arranhar, certo? Vem escrito tapoeta aqui em cima. É uma alça bem... Bem, como é que eu posso dizer? Firme. Você consegue ter apoio aqui, ó, na sua alça, tá? A hora de servir facilita muito. Tem até uns shorts aí no meu canal rodando aí, mostrando para vocês o meu esposo, servindo um suquinho de laranja que nós fizemos aqui no nosso almoço, tá bom? Eu vou deixar para vocês também essa fotinha passando aqui no tentinho com o valor. E lembrando que na vitrine 9 ela não tá na cor roxa, tá na cor vermelha. Também, na vitrine 9, tá na oferta as tigelinhas de 600ml. Tem nessa cor aqui, exatamente nessa cor azul. Ela é brilhante aqui por fora. A tampa é um azul, é fosco. Por dentro, ela também é fosca para não riscar. Quando você vai bater aqui a sua misturinha, você encaixa seu polegar aqui e bate. Pode apoiar em você Então, essa alcinha única serve para você encaixar aqui o seu polegar e tá batendo aí ou misturando o que você for precisar misturar. Ela tá por R$25,90, é R$25,50. Enfim, vou deixar o preço passando aqui do lado, junto com a fotinha. Tem na opção azul com a tampa azul marinho e também tem na opção vermelha. Vocês vão conferir na fotinha que eu vou colocar aí do lado, tá bom? E lembrando que quem comprar comigo uma tigelinha dessa daqui, tanto faz azul ou vermelha, que você vai estar concorrendo a um jeitosinho nessa cor aqui, tá? Todas as meninas que comprarem essa tigelinha comigo concorre de jeitosinho. Também, todas as pessoas que fizerem pedidos comigo na vitrine 9 toda, vai estar concorrendo a um potinho, um redondinho desse daqui com um bico dosador o de granulado, tá? A tampa é vermelha, tá lá no fundo, não fui pegar, mas é a tampa vermelha e tá escrito granulado, igualzinho a esse aqui da linha Pistrô, mas só muda aqui que esse é o de coco, né? E o que eu vou tá sorteando, ele é da tampa vermelha, eu vou sortear entre as meninas que comprarem, tanto as meninas do consórcio, quanto as meninas que comprarem na vitrine 9 vai estar concorrendo um redondinho de granulado. E também na promoção temos a caixa pra milho de pipoca, porém, eu só tô mostrando pra vocês qual é o tamanho, tá? Porque da promoção da vitrine 9, ela é da linha PB e da linha floral, vou passar aqui no cantinho pra vocês, eu trouxe aqui pra vocês verem o tamanho, tá? Praticamente cabem dois pacotinhos de milho de pipoca aqui dentro, né? Também tem na promoção a caixa de açúcar, eu também vou deixar passando o preço pra vocês aqui, a caixa de açúcar também da linha PB ou da linha floral, a linha bistrô não, tá? Só tô mostrando pra vocês verem o tamanho. E o de granulado que eu falei também tá na oferta, vou deixar passando aqui pra vocês no cantinho. Agora eu vou deixar aqui pra vocês passando mais umas ofertas na vitrine, vou estar comentando com vocês, tá? Vou mostrar as fotos e o vídeo de hoje é isso, deixa seu like, se não é inscrito, se inscreva, chegou o pessoal aqui. Se não é inscrito, se inscreva e comenta aí qual foram as peças que você mais gostou, se você já tem alguma, se você já é uma consumidora de tupperware e vou deixar também aqui na descrição do meu vídeo o link direto pro meu WhatsApp e também o link que vai direto pra minha lojinha Shopee. Se você mora um pouco longe e quer comprar uma peça da patroa, é só você entrar na minha lojinha da Shopee que vai ter algumas pecinhas cadastradas lá que eu tenho a pronta entrega e o frete da Shopee eu acho que é um dos fretes do menor valor que a gente tem, tá bom? Então é só isso, até mais, acompanha as próximas ofertas aí. E aí E aí